E aí, pessoal, como é que é? Daqui é o Simori. Sejam bem-vindos a mais um Gameplay aqui no canal, pessoal. Peço desculpa desde já do vídeo estar a sair tão tarde, mas foi agora que eu tive a oportunidade de gravar o vídeo. Então estamos aqui no FIFA 14, na PS4, onde temos aqui alguns jogadores ligeiramente fracos, comparado com a minha outra equipa que vocês já viram, em que agora está incorporado o Muller Verde. Mas estão aqui alguns jogadores bem bacanas, ok? Deixem-me só tirar aqui uma dúvida rápida, só para saber a quanto é que está o Muller Verde. Na PS4, porque eu nem sequer pesquisei. O Muller Verde foi dado por um inscrito, ok, pessoal? Foi dado por um inscrito. Então eu vou ver aqui, por exemplo, Muller. Aqui. Tomas Muller. Vamos lá ver a quanto é que ele está de preço, o Carta Verde. Que acho que é este. 400 e tal mil. Espera aí, aquela... Ou será este? 87. Não sei se é 87 ou 89, mas acho que é 87. 100 e tal mil, ninguém pega. Deixa cá ver este. 440 mil, ok. Só para tirar a dúvida. Mas este é o tal de 89, né? Eu não sei se o meu é o de 89. Mas basicamente vamos partir para jogo. Vou só ver qual é o meu Muller, já agora, há tido curiosidade. Alemã. É, o de 89, ok. Vamos aqui à inglesa. E bora lá, então. Vamos voltar aqui atrás, rapidamente. Play. Online Season. Vamos aqui ao Play Match. E vamos ver como é que corre este jogo. Tenho ali o Giggs, que é bem bacana. Eu curto bem jogar com o Giggs. Aliás, eu até devia ter me dado ali o sítio onde estava a jogar o Giggs e o outro. Mas pronto, não faz mal. Não há de ser nada. Vamos jogar assim de amarelinho. Ele vai jogar de preto. E está feito. Bora lá. E pronto, aqui estamos nós então, pessoal. Vamos lá ver como é que corre este joguinho. A minha equipa é mais ou menos fraca. Não é mais ou menos, é mesmo fraca. E eu ainda estou muito, muito verdinho a jogar o FIFA aqui na PS4. Não tenho jogado muito e talvez seja por causa disso que eu também estou muito azelha no FIFA aqui na PS4. Mas pode ser que corra bem. Bora lá. E vai Coutinho. José Henrique. José Henrique. Fez o passe. Vai comecear para trás. Cabeceei. Remate. Gol. Coutinho. E começámos bem. Por acaso se correu bem este. Cabeceei para o lado porque eu sabia que dali o cabeceamento não ia resultar em golo. Houve um remate logo a seguir. Até com um certo estilo. E aí está o primeiro golo para a nossa equipa. Coutinho. Bora lá. Isto foram todos os jogadores que saíram em pegs pessoal. Não se esqueçam. Ok. Por acaso tem que comprar estes açaídes. Tem que comprar o Ben Arfa para a liga inglesa. São jogadores que eu gosto de jogar. Gosto mais do Ben Arfa do que jogar com o Nani aqui deste lado por exemplo. Bora. Não vai não porque o Jarvis é um problema. Não vai não porque o Jarvis é um problema. Oi espera aí que ainda temos hipótese. Não já não temos. Vamos lá arrancar aqui a bola. Não deixar o gajo ir para a frente. É falta-se ao árbitro. Ei. Essa agressividade. Boa. Bem jogado. Vai 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 Paulinho. Vai Paulinho. Vira o flanco. Bem jogado. Bem jogado meu puto. Ah tão. Ias começar a correr e paraste. Bora lá. Vamos cruzar. Vamos cabecear. Vamos cabecear. Uh. Cabeceamento mesmo podre. Mesmo podre. Vai 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 vai. É isso. Pressiona-me esses gajos. Pressiona-me esses gajos. Boa. Bem jogado. Oh. Este avançado é uma desgraça. Eu tenho que comprar players. Eu estou a pensar seriamente em vender o Muller porque apesar de ter sido um inscrito a dar-me eu agradeço imenso mas eu estou a pensar em vender o Muller para poder comprar. E aí onde é que este está saído vai meu. Estão a ver o que é que eu digo. Estes players são uma máquina. Para poder melhorar as minhas equipas. Principalmente em inglês aqui está uma desgraça. Eu estou a ganhar mas isto não vai ficar assim de certeza o resultado. Olha se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Ali um passo em abertura. Aí está. Fiquei isoladíssimo. Olha este avançado. É muito a mal meu. Ele até pode marcar. Marcou. Por acaso marcou um grande a golo. Mas este avançado é muito a malzinho meu. Eu nem nunca tinha ouvido falar deste gajo. Mas foi um bom gol. Uma. O Peter Chet até ficou mal na fotografia. Isto não é nada normal dele. Foi um bom gol. E a bala deixou o Ueda rápido ao pé da baliza meu. Quem diria que eu ia estar a ganhar 2-0 com esta equipa. Está bem que ele tem uma boa equipa. Ele provavelmente é a equipa que eu queria ter na minha liga inglesa. São jogadores que até são baratos. Mas são fixos de serem jogados. Olha outro. Ah. Fora de jogo do Jarvis. F***. Este aqui também já era um golo. Um bocado já com sorte. Foi muito seguido. Ele fez o passe e abertura. Aí está. Vai Nani. Boa meu puto. Atenção que eu não fiz a rasteira. Foi Nani que fez sozinho. O gajo desse é inteligente. Fez a rasteira sozinho. Aí está ele. Está cá. Ui. Boa. Deixa-te a seguir, Sr. Árbitro. Eu tinha ficado com a bola. Para que é que tu foste parar o jogo? Toma. Coutinho. Nani. Aí vai. Coutinho. Vai fazer... Ui. Levei ali uma placagem. Como é que não é falta, meu? Toma. Olhou o Giggs. Vai cru... Ah, assim o mal. Agora vai o Nani. Ai, Jesus. Que isto era um golaço. Meu Deus. Isto era um golaço animal. Animal. Não sei como é que esta bola não entrou. Até fiquei em beis bacada agora. Não estava mesmo nada à espera. Foi mesmo bonito o remate. Bora lá. Estamos aos 27 minutos. O jogo está tranquilo. Estamos a continuar a manter estabilidade. Na nossa defesa. Ui. Ui. Falei em estabilidade. Pronto. Já destabilizei isto tudo. Calma, calma. Bora lá. Com calma vai lá. Nossa equipa não é melhor. Mas a gente somos superiores. Aí está a Giggs. O que é que já joga com o Giggs, não é? Ninguém. Para além de mim, não é? Olhou o Jarvin. Olhou o Jarvin. Passa para o lado. O remate. Gol. Na PS4 não se brinca. É tudo lá para dentro. Todo lá dentro. Aqui eu não invento. Ah, pois. Não chore isso, Oxé. Estão a sair feito maluco e és o quê? Toma lá. Peço imensa desculpa por este golo. Eu não sou de marcar destes. Mas PS4 não se brinca. Porque eu não sei jogar nesta bosta. Ui. Aí vai ele isoladíssimo. Nada disso. Nada disso, maninho. Aí vai. Vamos fazer assim. Vamos dar-lhe assim. Ele está chateado. Vamos fazer assim. Aí vai o Nani. Aí vai o Nani. Cada gol. O gajo já está furibundo. Aos 33-33 marcámos o nosso quarto golo. E se ele não sai agora, não sei quando é que ele sai. Depois de levar um golo deste até eu saía. Ah, não. Não today. Aí está, mais um. Agora é que ele vai sair. Só não pares a jogar. Ah, vai sair. Ah, que mal, meu. Ei, seu podre. Seu podre. És um podre. Infelizmente o jogo foi mais rápido do que se estava à espera, pessoal. Porque esta Andorinha desistiu, não é? Foi um bocado... Ah, what the fuck. Mas, mas pronto, pessoal. Aos 33 minutos de jogo este gajo desiste. Mas também estava a levar 4-0, não é? Também é chato. Eu provavelmente faria o mesmo. Mas, ahm... Mas pronto, pessoal. Este foi um gameplay mais curto. Não é culpa minha. Foi culpa dele. Ele é que saiu. Mas, em princípio, eu trago... Eu trago amanhã outra vez outro vídeo de FIFA para compensar. Ou então colocarei 2 vídeos amanhã. Ok, pessoal? Até é melhor que este vídeo tenha ficado um pouco mais curto. Porque estou a gravá-lo já um bocado tarde. E assim até é mais rápido para enviar. Amanhã compensarei-vos então de outra maneira. Gravando 2 vídeos ou algo assim do género. Ok? Deixem nos comentários o que é que vocês querem, por exemplo. Da minha parte está tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem. Deixem o vosso like e o vosso favorito. Ajuda-me muito o canal. De resto, está tudo dito. Fiquem bem. Vá. Peace.